Leon, você tem 3 segundos pra sair daí, antes de eu tacar voo em geral. Desculpa. Ó sua vagabunda, abre essa merda! Alguma ideia de como consertar esse rolo, Franz? Ele amarrou o cara pra depois sair correndo. Como você quer que eu conserte isso? Não sei. Já sei, Franz. Você pode falar com ele. Hã? Pede desculpas por mim. É perfeito. Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Então, sobre o almoço de hoje cedo, o Leon... Por favor, não se preocupe. Quê? O cara te amarrou e depois saiu correndo. E você não tá bravo? Nem um pouco, foi maravilhoso. Oh, você tocou meu tralala. No dia seguinte, depois de uma batalha por mesas... Pois bem, sejam bem-vindos a... E sem cordas dessa vez. Já avisando que a ideia foi do Leon. Meu gosto é muito singular. Você não entende. Leon, eu realmente não sei como você passou de ano até hoje. É mesmo? É! Foda-se!